Olha, os cursos do Via Rápida têm sido um sucesso. Então eu quero agradecer de público ao secretário Rodrigo Garcia, que é um amigo de Rio Preto. E veio aqui trazer mais uma vez o curso com a carreta agora de açougue e panificação para profissionalizar as pessoas da cidade. Então eu estou muito feliz com isso.